Fala, torcida do Fogão! E aí, galera, tudo bem com vocês? Domingão, tranquilidade, tô igual aquele bonequinho tomando água de coco na praga, com a camisa do Fogão, na maior tranquilidade. Uma goleada, onda de 4x0 sobre Londrina. Fizemos o nosso dever de casa, o Botafogo chega a 41 pontos, tá em terceiro no campeonato, abrindo distância aí do G5, né, do quinto colocado, abrindo uma distância muito boa de Sampaio Corrêa, Náutico, Vasco da Gama. O Botafogo se consolidou no G4. Mas e aí, qual é o segredo desse time do Anderson Moreira? O que mudou do Anderson Moreira para o time do Chamusca? Como é que o Botafogo conseguiu tantas vitórias seguidas nos últimos 11 jogos, 9 vitórias? E outra, qual é a pontuação mágica para subir para o Botafogo? Qual seria a pontuação mágica? A gente vai falar bastante sobre isso. O Botafogo tá embalado depois da vinheta. Beleza, galera. O time do Anderson Moreira engatou em 11 jogos aí 9 vitórias. O Botafogo veio numa crescente absurda. Tá assustando seus adversários. O Botafogo ainda tá ganhando reforços. Rafael tá chegando. Diego Gonçalves, com certeza, vai jogar o próximo jogo. Quem sabe o Ronald também não volta no próximo jogo. O Botafogo já treinando normalmente. Em breve estará à disposição. O Botafogo não tem nenhum jogador suspenso pra próxima partida. O Carles, se Deus quiser, voltando. E o Botafogo ficando cada vez mais forte nessa Série B. Qual é o segredo do Anderson Moreira? Primeiramente, o Anderson Moreira chegou no Botafogo. E ele incorporou o espírito vencedor, que tava bem distante do Newton Santos. O Anderson Moreira puxa a música, na minha opinião. O Chamusca é um técnico que não tá acostumado a dirigir grandes equipes. O Anderson Moreira está. Então, acho que a primeira coisa que o Anderson Moreira mudou nesse time do Botafogo não foi no campo, não. Foi aqui. Foi na mentalidade vencedora. Esse time do Botafogo, ele tem mentalidade vencedora. Não é à toa que ontem, com 4 a 0, o Botafogo ainda atacava. O Botafogo ainda buscava o quinto gol. Com o Anderson Moreira, cansamos de fazer o placar o resultado mínimo e o time recuar pra segurar o resultado. Com o Anderson Moreira, a gente vê o contrário. Uma outra. O Anderson Moreira tá suspenso. Ele fez uma atitude muito desnecessária e tá pagando por isso. Porém, aquela situação, se tem algum ponto positivo daquela situação, lembrando, se tem algum ponto positivo daquela situação dele ofender e tal, foi que ele mostrou pro elenco que ali ninguém brinca com o Botafogo, que ele vai lutar por aquele time até o fim. Porque a reclamação dele foi que o Botafogo estava tomando muita pancada, muita pancada, e o juiz não tava dando falta. E, ao contrário, qualquer faltinha era marcada pro time adversário. Então, ele brigou. Provavelmente, ali no vestiário, ele falou, galera, tô com vocês. Aqui ninguém vai tripudiar do Botafogo. E ali ele ganhou o elenco. Eu acho que ontem o time jogou por ele. Não é toa que o nosso auxiliar, o Luiz Fernando, já tem três vitórias. Então, é Enderson Moreira barra Luiz Fernando. Vamos ser honestos e dar crédito ao auxiliar também, que tem três jogos e três vitórias no comando do Botafogo. Tá igual o Chamusca. E outra. Conseguiu trazer peças importantes? Esse Carlinhos já veio pra agregar, já é titular na lateral esquerda. O Enderson pede Carlinhos. Chamusca pede Rafael Carioca. Olha a diferença. O Enderson Moreira tá conseguindo resgatar o futebol de alguns jogadores que nós sabemos que são limitados, mas está conseguindo render. Que é o caso do Varley, o caso do Marco Antônio. É que eu sempre falei. Se o elenco é limitado, você tem que tentar extrair o melhor de cada jogador. E é isso que o Enderson tá conseguindo. Uma outra situação. Resgatou o Carlinhos. Trouxe o Carlinhos de volta pro time do Botafogo. Coisa que o Chamusca não fazia. E subidas de produções do nosso lateral direito. Do nosso Barreto. Isso é importante. O Canu voltou a ficar firme. O nosso goleiro que tava oscilando voltou a ficar firme. Ontem ele nem participou do jogo, Anderson. Mas vocês viram ele falando o tempo todo com o time? Ele auxiliando o time o tempo todo? Isso é muito bom. E o Enderson Moreira padronizou o Botafogo. Hoje o Botafogo tem um time padronizado. O Botafogo tem linhas certinhas. Tem linha alta quando tem que avançar, quando tem que pressionar. Tem linha baixa quando tem que defender. Hoje o Botafogo é padronizado. Eu sempre soube que o time do Botafogo é limitado. Mas pra Série B ele era um dos melhores. Eu sempre falei isso. Então o Botafogo é o segredo do Enderson Moreira. Fazer o simples. Sempre fazer o simples. Mas mostrar pra aqueles jogadores que eles estão no Botafogo de futebol e regatas. Então é oportunidade da vida deles ali. E eles estão abraçando essa oportunidade. E essa ideia feita pelo nosso treineiro. Então eu acho que isso tem tudo pra acabar com muito sucesso. Mas vamos lá galera. Qual seria a pontuação mágica pra subir? Os especialistas falam que com 64 pontos o clube sobe. Só que fizemos algumas pesquisas aqui. Ultimamente os times tem subido com 61, 62, 60 pontos. Ano passado, pegando a tabela do ano passado aqui. O Cuiabá que foi quarto colocado e o Juventude que foi terceiro colocado. Eles subiram com 61 pontos. Lógico, Anderson, o América Mineiro e a Chapecoense foram embora com 73. Sim, mas o terceiro colocado subiu com 61 pontos. E 17 vitórias. O Botafogo, ele já tem 41 pontos e 12 vitórias. Então mais 5 vitórias já faz 17 vitórias. Eu acho que o Botafogo também sobe com 61 pontos. É opinião. Eu acho que faltam 20 pontos pro Botafogo subir. 6 vitórias e 2 empates. Eu acredito em 6 vitórias e 2 empates. Tá? Essa é a matemática pra subir. Ah, quer se garantir? 64. Beleza. Mas com 6 vitórias e 2 empates o Botafogo sobe. Galera, vocês... Na pior das hipóteses, vocês não acreditam em 6 vitórias? Com todo respeito, ainda iremos pegar Brusque, Confiança, Brasil de Pelotas, Ponte Preta, que tá mal das pernas. Temos jogos em casa que o Botafogo em casa é letal. O Botafogo em casa, ele só teve um empate e uma derrota. O resto foi só vitória. E aí, galera? Eu acho que o Botafogo tá muito próximo do acesso. É lógico, eu sou um torcedor. Eu posso falar isso. A mentalidade dentro do clube e a mentalidade no elenco é que não tem nada a ganho ainda. Focar cabeça no campeonato. Mas, galera, estamos muito próximos, se Deus quiser, do Botafogo voltar para a Série A. E aí, sim, o trabalho do Lênin, o trabalho do Jorge Braga pode ser ainda melhor, porque poderemos ter mais dinheiro. E quem sabe uma possível SA batendo as portas aí pra ajudar a gente. É, pessoal, estamos vindo de semanas positivas, semana bem bacana. Será que teremos mais uma semana de boas notícias? Será que essa semana teremos que o gatito ficará no banco? Será que essa semana teremos a notícia que o Rafael começou a treinar e tá bem fisicamente? Não vai jogar, mas tá bem fisicamente. Será que o Ronald volta pro próximo jogo? E aí, eu acho que nós teremos mais uma semana positiva. Lembrando, o Botafogo tá com o salário em dia, tá? Tem muita gente chateada com essa nova rotina de boas notícias do Botafogo. Espero que isso aconteça e que isso continue acontecendo. Isso aqui não é agenda positiva, não. Isso aqui é uma agenda realista. Se vocês querem que eu fale mal, como? Se nós estamos vindo aí de 11 jogos e 9 vitórias. Semana passada tivemos patrocínio, parceria, chegada de craque, volta de jogadores importantes. Não tem como não elogiar. Meus amigos, eu quero que vocês me falem aí. O que vocês acham? Qual é o segredo do time do Anderson Moreira? E outra, qual é a pontuação pra subir? Fale aí. Meus amigos, bom domingo. Mais tarde temos live aqui no canal. Espero vocês aqui. Saudações, abenegas. E ó, fui! Aquele abraço, galera!